...de definir ele. Mas a expressão do amor tem cinco linguagens, ou seja, cinco maneiras de mostrar que você ama a pessoa. Uma das maneiras são palavras de afirmação. Como manter a chama acesa? Falando coisas boas. Nenhuma chama ou nenhum relacionamento permanece bom, debaixo de azedume, maltrato, agressividade, xingamento, agressão, a chama acaba. Chega uma hora que vai cansando. Vai cansando. Agora, o que é manter a chama acesa? É um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como foi seu dia. Você é linda, você é maravilhoso, você é uma pessoa extraordinária. Palavras de afirmação. É a primeira linguagem. Segundo, tempo de qualidade. Para você manter a chama acesa, você tem que reservar tempo para quem você ama. Então, seja um filho, exemplo, pai, quer manter um relacionamento legal com seu filho. Ele precisa reservar tempo para o filho para fazer o que o filho gosta, não o que ele gosta e leva o filho. Entendeu? Para gastar tempo. É, vou gastar tempo andando de skate porque meu filho gosta de andar de skate. Então, deu tempo de serviço. Terceira. Terceira. É, o que é?